Nesse final de semana, do dia dos namorados, os criminosos declararam o seu amor pelo crime. Não passaram em branco aqui na região, não. Em Alpinópolis, por exemplo, com feriado prolongado, dois homens foram fragados por câmeras de segurança furtando uma loja de roupas no bairro Santa Efigênia. A ação desses dois indivíduos aconteceu por volta das duas horas da manhã, da madrugada, do dia 8, que foi na quinta-feira, né? Véspera aí de sexta-feira, de feriado prolongado. O sargento Juliano, do terceiro pelotão de Alpinópolis, explicou esse caso. Vamos ouvir. Por volta das sete horas da manhã, a polícia militar foi acionada a comparecer até no local. Ela verificou as imagens de segurança e conseguiu identificar qual o veículo que teria sido usado na ação criminosa. Posteriormente, foi feito contato com a cidade de Alpenas, de onde o veículo é cadastrado. A polícia militar daquela cidade foi acionada e deslocou até na residência do suspeito, do provável suspeito, proprietário do veículo, e foi informado pela genitora, o qual informou a polícia militar que havia emprestado o veículo a outra pessoa. Diante disso, a polícia militar lá da cidade de Alpenas, composta pelo tenente Isildo, deslocou até essa residência, localizou o veículo, qual estava estacionado de frente à residência, porém, o autor, o suspeito, não estaria no local. A polícia militar, então, efetuou a apreensão do veículo, removeu o alpático de desse ato e conseguiu identificar os dois prováveis autores do furto. Obrigado. Obrigado.